Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou a Mami e hoje estamos aqui no Super Bad Adventure no Roblox Isso mesmo, olha só galera, é o jogo do ursinho, aqui tem as lojas dos capítulos É aqui ó, muito igualzinho o jogo original, mas nós somos o ursinho vermelho É! Que incrível! Ó, a gente vai passando lá do outro lado, é o deserto, olha lá, vamos ver É, é o deserto, Bimodep, e tem as tartarugas Vamos na tartaruga? Vamos, que é a primeira fase, é todo igualzinho até a parte lá de baixo da vila, olha galera É, mas é bonito, né? É lindo, eu amei esse mapa, eu gostei muito Apesar de ser uma cópia do Super Bad Adventure, do joguinho original, ele é muito parecido, olha só A gente entra do mesmo jeito aqui nas tartaruguinhas Ó, eu vou pegar o ursinho, tá? Como? Uou, você vai nadando, é igualzinho! Tem pra atravessar também! Galera, que demais! E é bom aqui ó, mamãe ó, que aqui não mexe É verdade, olha lá, e dá pra gente salvar os ursinhos igual o Super Bad original Oi, amiguinho! E aí, é só abrir assim? Pronto! E agora vou ir pro próximo Muito legal, mas cadê as tartarugas da vila, Bimodep? Ah, não sei É a vila das tartarugas, mas não tem tartaruga Você tem que coletar esses diamantes? Ah, eu não... Por que você não pegou? É, eu não acho valioso, não Eu achei que tinha alguém dando hit em você É, não, tem! Estão te matando Quem? Tá brigando, galera! Eles estão... eles batem um ao outro Ih, tá fechado essa parte... Ah, não, é só você subir, vai escalando, escalando, escalando Escala, boneco! Escala, amiguinho! Ele não quer, tem que pegar a chave, acho que você não pegou a chave Ai, como é? Tá, agora você pega a chave... Aí, agora sim, agora você vai poder escalar, eu acho Uou! Não quer salvar o outro ursinho, galera! Esse jogo tá um pouco bugado Ah, vou tentar agora Aê! Ainda bem que o Pepe é muito prosão Pepe, vamos voltar pra vila Que eu quero ver como ela é lá em cima Se tem aqueles coelhos reversos, sabe? O aperto do golem tartaruga Tem golem tartaruga aqui? Golem tartaruga? É! O chefão da vila! Ah, eu acho que tem! Vamos subir, ó! Aqui, ó! Escadinha e voltem lá E aqui a gente já encontraria umas tartaruginhas reversas O que tá batendo? Olha, ele vai bater em mim, quer ver? Olha, ele tá batendo em mim! Que isso? Quer briga? Peraí, não! Não pode brigar! Brigar é feio! Vamos lá que eu quero ver se a gente acha o golem tartaruga! Ali, ó! A gente tem que passar por essa fase Igual no jogo original Subir E quando a gente sobe A gente já encontra os ursinhos reversos Eu vou ir pelo outro lado Eu acho que tem Outro caminho? Será que aqui tem outro? Tem ali, ó! É verdade! Porque esse ursinho não tá escalando Então nós vamos tentar de outra forma Tentar ir pulando Ver se a gente consegue Aí, dá Aê! Boa! Boa! Só que não! Você viu que eu virei o Apolo? Sabe por quê? Ah! Ele não adapta Ele tem Ele usa cogumelo O Apolo é um inscrito do canal Que sempre joga junto com o Pepe e com a Aninha, né? E se vocês também querem jogar com o Pepe e com a Aninha É só adicionar Pepe Underline Não! Pedro Valentim Pedro Underline Valentim 14 Eu vou deixar aqui nos comentários E o da Aninha é Ana Aninha Ana 26 06 12 Ela mudou o nome Mudou? Mudou Como é? É A N A Ana Sim Só? Só! Como que ela não me falou? Cadê o golem tartaruga? Eu vou salvar o chino Não! Eu quero ver o golem tartaruga Não tem o coelho Os coelhões reversos aqui Nem as tartarugas E nem a abelha Que fica voando aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu preciso pagar Boa! Tem que pagar pra passar aqui Sim, mas eu não... Que isso? É o golem Vamos ver o golem tartaruga Cadê? Não é o golem, é o tartaruga Ai, que decepção! Pega o diamante, Pupê Você não tem nenhum Ué? Pegou, pegou Boa! Caiu, caiu Caiu Foi péssimo Péssimo? É, e dá pra gente trocar isso aqui também Galerinha, se vocês querem que a mamãe jogue Ou Pupê, sabe? Ou fazer uma live, né, mamãe? Isso, vocês querem brincar com a gente, né? Aham No Roblox Coloquem aí nos comentários A gente já fez Vocês vão escolher qual vai ser o joguinho Isso, e a gente joga junto Foi muito divertido, galera Ali, eu não servo pra nada Ele só pega um diamante Hum, não tem nada aqui E como é que a gente sai daqui agora? Por aqui, por aqui, ali Eu tô vendo uma luz Quando eu luz... Ah, não! Era o urso Oh, my God! E agora? Como a gente sai daqui, galera? Ih... Não tem como a gente fazer o teleporte, Pupê Ah, cadê a chave desse ursinho? Eu não sei o que dele Não, acho que tá lá do outro lado Não é o que tá brilhando lá, ó Lá do outro lado? Não sei Olha lá pro outro lado do parkour Lá, ó Ah, não Lá, ó Olha aí, tá lá, meu Mas você foi até lá Como é que você não pegou? Ah, não sei Acho que essa chave tá bugada A gente foi até ali, né? E não pegou, galera Esse é o ursinho 8 Então... Então... Oh! Então... Oh! E tem a Tica também Se vocês querem ver todas as vilas desse jogo Deixa muito like Dois mil Se inscreve no canal E ativa o sininho das nossas notificações Para você não perder nenhum de novo, né, mamãe? Isso! E se você quer um beijo especial da Aninha e do Pupê com o seu nome Coloca o seu nome aqui nos comentários, né, baby? Sim, eu sou o baby É... Eu posso sair dessa casa? Então até o próximo vídeo, galera! Tchau, tchau! Mua!